O meu convidado de hoje é o arquiteto Iambiela e a gente está mostrando um apartamento com um projeto contemporâneo aqui em São Paulo e a gente já vai para quase o final do programa e a gente vai para aquele espaço que eu sempre brinco com os profissionais que geralmente é onde o arquiteto gosta de dar muito palpite e geralmente vocês ousam mais, que é o lavado, né? Lavado. E aí você é meio que o bom do lavar, eu vou dizer, ele é pequeno, eu falo sempre o seguinte, é pequeno, então vamos investir, fazer realmente um lavado diferenciado, algo bonito que vale a pena. Uma pia diferente, uma pia diferente. E aqui, lógico, primeiro, a gente veio com uma pia diferente, madeira, trouxe a madeira bancada em madeira, uma madeira orgânica muito bonita e o papel de parede, que é mais folhagens. E assim, está super famoso o lavado. E a gente vai para o escritório, que é outro ambiente também, super aconchegante e prático, né? O escritório, ele precisava também que funcionasse com um quarto de ósmo, um possível quarto de ósmo, então nós trabalhamos com o sofá-cama e a parte de trabalho dele com a Bom Tempo. Bom Tempo também, né? Bom Tempo. E aí a gente vai para a suíte principal. E nessa suíte você tem uma cabeceira, né? É. Que é uma madeira também, né? Madeira também. Bonita. É uma madeira bonita. Realmente, é uma tora de madeira, que foi escolhida a dedo também, fui lá de vários para escolher. E atrás, um painel também, com uma paisagem, né? Trazendo um verde. E na suíte o verde está no teto, né? Se você percebeu, o verde está no teto da suíte. Para variar. Para variar. E aqui nós temos mais duas suítes, né? Que é dos filhos e de hóspede, né? Exatamente. E temos os banheiros, temos um closet maravilhoso, né? Sabe? E assim, um closet para ninguém não fazer feito. E nós temos um outro fornecedor do Ian, que é do piso de madeira, que é a Safira. Os pisos, né? O pessoal da Safira Piso também. Nossa, eles trabalham comigo já há muito tempo. Eles têm um atendimento muito bom, né? Muitos. Já trabalham comigo há muito tempo, eu confio realmente. E a madeira, o processo de colocar o piso em madeira numa obra não é tão simples, tá? Pode inclusive atrasar um pouco a obra, porque eu preciso colocar madeira, dá um tempo. Tem o tempo, né? Tem o tempo, depois você tem... Eu conheço essa história. Ah, você depois tem que raspar, passar verniz, a proteção depois. Então, assim, você tem que ter parceiro realmente para estar junto na obra com você e não ter problema, né? A Safira já trabalha com eles há muito tempo. E como a gente queria um apartamento, a gente buscou elementos naturais, mas não tinha como não colocar madeira na parte íntima do apartamento. Então, foi todo o piso de madeira. E esse piso, ele está, assim, super bem colocado e é uma cor bonita, né? Sim, sim, é o Kumaru. Ele é maravilhoso. Lindo, né? Ele é lindo. Ele não é escuro demais, não é claro demais. Tem umas nuances de cores, assim, que traz justamente a madeira, né? O natural, realmente, o produto natural. E eu vou falar um pouquinho mais dos banheiros. Esse banheiro da suíte principal, ele tem uma pedra um pouco mais natural, é isso? Sim, sim. A ideia desse banheiro foi criar, realmente, um spa. Então, eu procurei dar um tom de pedra natural, mas eu usei porcelanato, tá? Mas ele pende para o verde também. É, é um cinza esverdeado. E no das crianças, aí eu brinquei com as cores lá, não ficou verde, não, tá? Ficou com as cores? Aí, um, ele tem o teto azul e o box todo colorido e o gabinete, dá bom tempo, azul. Então, a gente teve todo esse trabalho também da cor do teto com a cor do gabinete, que a bom tempo auxiliou a gente. No outro, ele é rosa. Então, o teto rosa, o gabinete rosa e um granulite no piso e no box. Aí, deu para usar bastante. E o banheiro do escritório também, que eu trabalhei com um tom mais salmão, mais pelo parede, teto, também usei um pouco mais essas cores aí nos banheiros. Então, foi cor, né? Foi, foi, foi. Eu gosto de brincar com os banheiros, deixar o espaço monótono, não, brincar um pouquinho com o espaço. Usa pouco, sabe? Então, não enjoua tanto. Então, dá para brincar bastante. É verdade. E um outro ambiente que eu quero falar para vocês desse apartamento é a brinquedoteca, né? Foi um prazer fazer essa brinquedoteca que, você viu, a gente tirou toda a área de serviço do apartamento. Então, área de serviço, dormitório, banheiro, virou a brinquedoteca. A parte de serviço, a gente colocou junto com a cozinha e esse espaço criou aí para criançada. Uma área de puffs, mesa de trabalho, coisa para se pendurar no teto. Foi incrível fazer esse projeto, transformando uma área de serviço no brinquedoteca. Foi um prazer. E as crianças gostam, né? Muito, muito. Que bom. E é bonito. Tá, tá lindo. Ian, o nosso programa acabou, né? E eu realmente gostei muito de fazer. Ian é uma pessoa, assim, a primeira vez que ele tem o programa, ele é uma pessoa muito especial, muito comunicativo, direto. É uma pessoa boa para trabalhar, né? E eu te agradeço muito por ter trazido para a gente esse apartamento. É muito bonito. Parabéns. E que você pode. Foi um prazer participar do seu programa. Espero participar de outros, com certeza, com outros projetos que estão saindo. Vem, Fabrisa. Pode deixar. Eu agradeço a vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero ver a vocês na próxima semana. Obrigada e até lá. E aí Tchau. 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 Tchau.